Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês a pinagem, né? A pinagem, no caso, os fios aqui do Pioneer. Esse aqui é um Pioneer, no caso, Mic Trax, né? Tá o modelo dele aí, ó. Dedo sujo aqui. Então, mas é tudo a mesma coisa, né? Os fios são a mesma coisa. Vou mostrar para vocês aqui. Tirar aqui a frente para a gente melhorar aqui o joelho. Deixa eu ver aqui. Tirar a frente aqui. É duro, viu? Esse é o Pioneer antigo. Bote cola aqui, né? Esses novos, bem apertadinho, essa entrada aqui USB, né? Mas os antigos, cara, ficam andando aqui essa entrada USB. Aí eu abro ele, né? Abro ele aqui e boto cola aqui. Depois eu faço. Fica feio, né? Fica horrível aqui. Mas pelo menos isso aqui não quebra, né? USB. Fica essa dica aí. Agora vamos lá mostrando para vocês aqui como é que faz a ligação do Pioneer aqui, né? Ele aqui, dessa posição aqui, né? Que é a antena aqui, né? Voltado para baixo, né? O jeito que está aqui. Vamos mostrar para vocês aqui, direitinho aqui, como é que funciona. Tem a filharada aqui, mas vamos detalhar aqui, mostrando aqui para vocês. Primeiramente, vamos começar aqui. Esse fio amarelo, gente, esse fio amarelo aqui é o que você vai ligar na bateria, viu? Não é o vermelho, né? Geralmente o pessoal pensa que é o vermelho. Esse vermelho aqui é o que você vai ligar na sua bateria, né? Ou na sua fonte. Quer dizer, quando você estiver no carro, né? Esse aqui eu liguei junto aqui porque eu não ligo no carro, né? Mas se você for ligar no carro, esse amarelo você vai ligar diretamente na sua bateria. Está entendendo? Diretamente na sua bateria. Esse fio vermelho aqui é o pós-chave, entendeu? É o pós-chave. Na hora que você... A cor na ignição lá, ele vai ligar o seu Pioneer, entendeu, gente? Aqui eu liguei tudo junto com o meu disco. Para quem tem caixa bom, caixa trio, é melhor ligar assim, né? Os dois juntos, ó. Vocês estão vendo aí como é ligado tudo junto, certo? Aqui o fio preto é o negativo, né? Que você vai ligar na sua bateria. E agora vamos lá por o que interessa, meu amigo. Vamos lá. Para começar, gente, no caso esse verde aqui, vamos começar da frente, né? Vamos começar aqui da frente, aqui. Cadê os brancos? Ó, gente. Esses fios brancos, eu vou puxando aqui, ó. Esses fios brancos, está vendo aqui? Fio branco. Vocês estão vendo? Aqui é o lado do motorista, né? É o lado esquerdo do motorista. Aí tem aqui o fio todo branco e tem um fio preto, tem uma marquinha preta. E o fio branco, né? E aqui é como se fosse o negativo. Então, esses dois caras aqui é o que vai ligar no lado do motorista, né? No caso, o lado esquerdo, né? O motorista aqui e o passageiro aqui, né? Esses dois fios brancos são do motorista, certo? Aí tem, como eu disse para vocês, a perninha preta aqui, o negativo, né? E aqui o positivo. Como se fosse isso, né? Do lado direito, né? Como se fosse o passageiro, ficam os fios cinza. Até eu botei isso aqui, ó. Eu botei essa gambiarra aqui, né? Que eu vou... Deveio que eu estou ligado falando isso. Mas vocês estão vendo aqui que tem um fio todo cinza, né? Que estão vendo aqui. É o positivo. E esse com a lista preta aqui é o negativo, né? Aqui é o lado do motorista, né? O motorista. Está vendo, gente? Do lado direito, certo? Ficando bem claro aí. Aí, gente. Do lado... É... No caso, do lado esquerdo, né? Que é de trás do motorista, né? Que vai ser... Vou ver aqui, mostrando aqui para vocês aqui. Que vai ser o... Esses dois caras aqui, ó. O verde. Está entendendo? Aí tem a pontinha preta aqui, que é o negativo. Eu disse para vocês. E tem o todo verde, que é... O positivo. Está entendendo? Aqui você vai... É de trás do motorista. Resumindo, né? A parte traseira aí, certo? De trás. E... É... Sobra aqui os fios... Cadê ele? Cadê ele? Está aqui. E sobram os fios... É... Roxo, né? Da mesma coisa. Do mesmo jeito. Essa ponta vermelha aqui. Quer dizer, essa ponta preta aqui, né? Aqui você vai ligar no negativo e aqui o positivo, viu? Está tudo detalhado aí. Se você não entender alguma coisa, volta o vídeo que eu mastiguei de certinho para vocês aí. Aí faltou esse fio aqui, né? Esse fio aqui, gente, é o fio azul, né? No caso, o fio azul. Esse aqui é o que você vai ligar. Por exemplo, se você tiver um módulo, você vai ligar no fio remote, né? No seu módulo. Está entendendo? É porque não tem um processador aqui nesse momento aqui. Vou mostrar para vocês. Não tem algo correndo remote? Aí você liga esse aqui. Na hora que você ligar o pai, ele vai ligar outras coisas, né? O fio remote, viu? Aqui vai ligar um processador de áudio, né? Esse cara aqui azul é o que vai acionar o remote do seu toca-cd aí. Certo, gente? Mostrando aí para vocês. Geralmente, muita gente pode me perguntar qual é a... Que liga os cabos RCA, né? Você vai ligar na caixa trilha ou caixa boba. São esses dois caras aqui, ó. Que é o F, viu, gente? O F aí, ó. Esses dois caras aqui. Aqui você bota um aterramentozinho, né? O cabo aí para tirar o ruído. Certo, gente? Mostrando aqui para vocês. Espero ter ajudado, né? Eu sou Ray Lançon e agradeço mais você estar vendo esse vídeo. É um vídeo bem simples, mas tem muita gente que não sabe, né? Toca que tem som. Tchau. Tchau.